olá tudo bem então hoje vou fazer esse grande square dessa peça que está aparecendo aí pra vocês ok bom ele mede o mais ou menos tá entre 17 centímetros a 17 centímetros e meio mais ou menos bom eu vou estar utilizando a linha que era de uma bata minha que eu desmanchei tá que eu comprei há muitos e muitos anos atrás tá eu não tenho rótulo dela mas ela é algodão ok uma agulha de 3 milímetros ok e vou colocar um marcador como a linha é matizada tá eu vou colocar um marcador pra vocês conseguirem ver direitinho ok então vamos lá eu vou começar fazendo aqui meu nozinho tá eu vou fazer uma duas três quatro cinco seis sete oito correntinhas ouvir aqui na primeira e fecha com um ponto baixíssimo ok aqui vou fazer uma correntinha e vou trabalhar com pontos baixos tá então aqui já fiz dois pontos baixos vou pegar aqui no primeiro aqui assim ok e vou continuar até completar 16 pontos baixos então aqui eu fiz 16 pontos baixos vou tirar aqui meu marcador do primeiro tá e vou fechar com um ponto baixíssimo ok essa cordinha deixei bem grande depois vocês podem estar puxando bem tá bom aí o buraquinho aqui vai ficar menor ok então aqui eu vou fazer uma duas três quatro cinco seis correntinhas aqui eu vou pular um vou vir aqui no seguinte e faço um ponto alto uma duas três correntinhas por um ponto alto e assim eu vou repetir um ponto alto uma duas três correntinhas por um no seguinte um ponto alto e assim eu vou até terminar então aqui eu fiz as três correntinhas uma duas aqui na terceira eu peço com um ponto baixíssimo ok então agora eu vou fazer a terceira carreira tá vou fazer uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo tá uma duas três quatro cinco seis sete oito nove e dez correntinhas vou pegar aqui no ponto alto e faço um ponto baixo baixíssimo então agora é só repetir uma duas três quatro cinco seis sete oito nove e dez correntinhas um ponto baixo no ponto alto eu vou fazer isso até terminar então aqui no final fechei com um ponto baixíssimo tá eu vou entrar dentro dessa argolinha passa um ponto baixíssimo uma correntinha e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo ponto baixo tá então aqui eu vou marcar pra vocês conseguirem visualizar tá então aqui eu fiz um dois três quatro cinco seis sete e oito tá passo para a próxima argolinha e vou fazer um um dois três quatro quatro cinco seis sete oito e nove pontos baixos e aqui vou repetir novamente nove pontos baixos tá eu vou fazer assim em todas as argolinhas então aqui no final eu vou tirar aqui meu marcador tá eu vou fazer mais um ponto baixo aqui ok e aqui onde estava o meu marcador eu faço um ponto baixíssimo tá bom eu vou começar daqui a quinta carreira uma duas três correntinhas vou vir aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte mais um ponto alto então aqui eu já tenho três pontos tá aqui no seguinte eu faço um ponto alto um desculpa aqui no mesmo lugar um ponto alto e aqui no mesmo lugar mais um ponto alto tá então aqui já tenho três pontos altos no mesmo lugar Então, aqui, eu faço um, aqui no seguinte, dois, aqui no seguinte, três, ok? Vai ficar assim, tá bom? Uma, duas, três correntinhas e vou passar aqui, para o próximo arquinho, tá? Um, dois, três, aqui no quarto, um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, eu pulo um, bem aqui no seguinte, e faço um ponto alto aqui, tá? Uma, duas, três correntinhas e vou repetir o que eu acabei de fazer aqui, vou fazer aqui também. Então, eu pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto, aqui no seguinte, dois, e aqui no seguinte, três pontos altos. Aqui no seguinte, eu faço três pontos altos no mesmo lugar. Aqui no seguinte, um ponto alto, no seguinte, dois, e aqui no seguinte, três. Uma, duas, três correntinhas, pulo um, dois, três, aqui no quarto, um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Faço as três correntinhas e repito novamente. Então, aqui nessa carreira, eu vou fazer as três correntinhas, tá? E aqui no ponto seguinte, um ponto alto, e aqui eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto, tá? Então, aqui quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos. Aqui nesse espaço, eu vou fazer mais três pontos altos. Um, dois, e três, ok? Uma, duas, três correntinhas, e aqui nesse espaço, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui nesse espaço, faço três pontos altos. E aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto, tá? E depois é só repetir essa partezinha aqui, ó, tá? Aqui nessa parte. Então, aqui eu fui fazendo, ó, um ponto alto para cada ponto. Aqui no espaço, três pontos altos, três correntinhas, um ponto alto aqui nesse espaço, três correntinhas e um ponto alto para cada ponto, ó. E no espaço, três pontos altos, tá? Tanto desse lado, como desse lado também. Então, aqui, para terminar, eu vou fazer os três pontos altos no espaço. Um, dois, e três, e aqui eu faço um ponto baixíssimo, tá? Aqui eu vou repetir um ponto alto para cada. Então, aqui no seguinte, um ponto alto, e vou seguir fazendo até aqui, tá? Então, aqui no espaço, eu vou repetir três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, passo para o próximo espaço, e faço novamente, três pontos altos. E aqui eu repito, um ponto alto para cada, tá? E no espaço, três pontos altos. E assim eu vou. E assim eu vou.